A casa não é casa se ela não reflete a sua personalidade. Nós estamos aqui na loja mais bacana de Porto Alegre, que tem tudo para refletir a personalidade das pessoas. Porque a gente chega aqui e encontra coisinhas, detalhes diferentes que vão dizer quem você é. A gente estava falando de psicologia antes, mas não é verdade. E o cheiro tem muito a ver com isso, não é, André? E cheiro aqui na loja, a gente não falta. Olha aqui, nós estamos estacionados aqui. Quem nunca ouviu falar de voluspa? Gente, olhem isso aqui que chegou na voluspa. Eu já fiquei completamente apaixonada nesse minuto, porque... Não, o que é o vidrinho. Porque às vezes tu quer colocar numa bandeja na sala, tu não quer colocar latinha? Tem vidrinho. E vários cheiros maravilhosos. E isso é um presente bacana tanto para homens quanto para mulheres, não é? E a casa tem que ter um cheirinho característico, não é? É um sucesso, não é? O que nós temos mais? Vocês trabalham com identitar? A identitar tem coisa minha, voluspa. Eu não sou mais alta que ele, porque eu estou em cima de um degrado. Ela é luxo. Pode. Olha que amor, gente, a composição que eles fizeram com a bandeja. Então tem velas, tem difusores. O que mais, André? Olha, tem milhões de coisas. Milhões de coisas, não é? Tudo para deixar assim, o banheiro com cheirinho, o lavabo com cheirinho, a casa. Gente, é super importante quando vai receber uma visita, ela entrar naquele lavabo e ter uma ovelhinha acesa, não é? Quando tu sabe que vai ter uma janta, alguma coisa. É uma delícia. É um cuidado, não é? É. E falando em cuidado, a Love te recebeu também essas coisinhas aqui que eu adoro. Que são as frases, gente, que podem ser enquadradas, que a gente vai mostrar a seguir. Ou elas assim, para pendurar na parede, para tu encostar no estante, no fundo da estante, fazer vários. Então tem desde as figuras, os bichinhos, quanto as frases motivadoras, não é? Que são aquelas que regem a nossa vida, não é? Tu sabe, André, que eu tenho na minha casa, eu moro numa cobertura, então eu tenho na subida da escada, só tem quadro de frases. Porque daí quando a gente está meio desanimado, tu vai lá e lê. E daí tu vê assim que... Exatamente. Olha aqui. Porque é tão querido, é tão gostoso. É a cada loja, é assim. Não, eu acho que estimula, gente. É, porque tu sabe que isso aqui está fazendo o maior sucesso. E tem um significado. Eu acho assim, ó, se tu chegar e tu dar para um amigo, uma amiga, uma frase dessas, que é um presente simbólico. Às vezes, tu faz uma pessoa que tem tudo. Faz toda a diferença. Tanta coisa, né? É verdade. É um cartão assim para sempre. Vamos falar. Enquanto isso, vocês vão espiando tudo que tem aqui. Porque essa loja tem muita coisa, não é? Tem, tem muita coisa linda. Tem agora até uma nova contratada. É verdade. Tem a Cátia, temos a Cátia, luxo. Que é a Cátia, agora que está aqui, junto. Verdade. Não, e daí a gente pensa no quadrinho pequeno, mas e quando existe um grandão? Lindo. Um gigante só. Olha que cândalo. Olha que cândalo. Olha aqui. Olha que lindo de morrer. Me diz isso que não anima uma pessoa, né? Maravilhoso. Eu acho que faz tu enxergar aquele outro lado da vida, né? Mais lúdico, mais feliz. Isso, agora tu dissesse tudo. Faz a gente parar pra pensar. Exato. Aqui, ó, gente, uma coleção dos enquadrados. Tem até quadrinhos pra quarto de bebê. Tem com moldura, esses aqui. Tem os que são sem molduras, que tu pode colar com fita. Isso aqui pra quarto de jovens, assim, é super bacana, né? Alguma dúvida? Sucesso. Do porquê vir aqui na Lovit, do porquê que a Lovit é a melhor de todas, assim. E tem toda essa vibe aqui diferenciada, né, Andréa? Nenhuma, né? Nenhuma. A gente quer você aqui, na Marilã, número... 884. 814, quase esquina com a 24 de outubro. Tem um café super charmoso também. E essa loja aqui, gente, é tudo na vida de uma pessoa, porque ela deixa a casa na cara da gente.